A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca ninguém amou o O tanto assim Não importa quantos presentes ele dê a ela E também não importa quantas festas ele faça O O nunca vai conseguir agradecer a Chip Por ser a melhor amiga que ele já teve Não, não conhecia essa história Mas dá os parabéns pra essa tal de Chip Ela parece bem bacana Então, eu posso entrar pra fora agora? Não, antes de me dizer que você é a melhor amiga que eu já tive Ah, como sabe que eu não tenho olhos de leite? Não tem Abraço frio, coração quente Quer saber? Amizade não é competição O que é uma coisa boa Porque eu terei vencido há um tempão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL